Boa tarde, meus amigos do Show do Esporte. Que bom, né? Você aí sempre aguardando na sua casa o nosso Gol Grande Momento. E olha, tenha certeza, hoje mais do que nunca você não vai se arrepender não, viu? Muito obrigado mesmo. Sabe por quê? Porque hoje é um programa especial. O programa de hoje do Gol Grande Momento é especialíssimo. Você vai rever os 50 gols mais bonitos que já mostramos desde a estreia do novo Show do Esporte aqui na Band. No dia 2 de maio de 1999, aquele domingo. Hoje tem aqui gol com chapéu, gol por cobertura, gol de bicicleta, de falta, de fora da área, olímpico, no meio do campo. Olha, meu amigo, nos 50 gols mais bonitos não poderiam faltar Dirceu Lopes, Roberto Dinamite, Falcão, Zico, Rivelino, Denner, Neto, Renato Gaúcho, Rivaldo, os Ronaldinhos, o Raí, Marcelinho Carioca, Maradona e Romário. E aí, que seleção, hein? Que timaço, cada craque. Uma pena que todos tenham parado de jogar bola. Mas nessa relação aí, será que faltou alguém? Será que o moço aqui não foi esquecido? Esse tal Pelé? É isso aí, né? É que não deu pra escolher um gol dele, um gol do Pelé. Tivemos que escolher 10. 10 gols bonitos do rei. Newton Santos, na área, Pelé, no peito, pobre, Begmar, que o goleiro esvençam num catanão. 29 de junho de 58, Estocolmo, mundo conhecendo Pelé. Brasil, 5, Suécia, 2. Olha o abraço no zagado. Paquembu, Edu ameaça, mas bate Pelé. Pé direito, o goleiro do Grêmio aceita. Brasileiro de 73, do Paulo Machado de Carvalho, Santos e Grêmio. E agora você verá Neném, o Zé Carlos, camisa 3, Clodoaldo, 5. Parque Antártica. Olha o Pelé, pé direito contra o São Paulo. Vamos ver de novo. A torcida gostou. E você verá a imagem do Edu na época. Barbudo, ó. De novo o Parque Antártica. O Santos ataca o Racing da Argentina. Olha o Beck errando. O Pelé errou no primeiro chute, no segundo acertou. Aí o 9, Toninho. O abraço no Pelé. Essa dupla só não fazia chover, hein? Veja de novo, ó. O goleiro era Agostinho e Mário Serras. Outra falta. Pelé, na rua Javari. Antigamente a Javari lembrava um campo londrino, né? Vamos ver de novo. 4, Carlos Alberto Torres. Olha o Pelé na rede. Javari, Santos e Juventus. O Santos ataca o São Paulo no Morumbi. Veja o 7, Toninho Guerreiro. O Pelé está na área. Neném Peito de Pombo e Roberto Dias acompanham. Pelé no peito. 3 é Jurandir. Trumba com o Beck Renato Gaúcho. Coitado do Picasso. Vamos ver de novo. Pelé. O Renato chega. O Jurandir cai. Pelé de pé direito. Lá dentro do gol, Roberto Dias. Veja. Vila Belmiro. 8 é Lima. Pé direito. Na área. Pelé no peito. Pé esquerdo cruzado. 1968, o Campeonato Paulista. Santos e América de Rio Preto. E tem mais. O 11 é o Edu. De novo o Edu. Ganha do Beck. E de pé direito. É mole. Olha o goleiro como rebate na primeira. Na segunda. Mas aí o Pelé manda de meia puxeta para a rede. Veja o Edu de pé direito. Não sabia desse detalhe do Edu, não, hein? O goleirão foi bem duas vezes, mas na terceira deu Pelé. Veja o Douglas. Pelé, pé direito, lançamento, Pelé na cara do Lula, monstrinho. Ganha do goleiro e de pé esquerdo só cumprimenta. Vamos ver de novo. Douglas, Pelé, Lula, caixa. Santos 4, Corinthians 0. Douglas era craque. Vejam. Driblou quatro jogadores no Cruzeiro e falou Pelé. Faz, Pelé. Ele fez na cara do goleiro do Cruzeiro. 68 no Morumbi. Santos 2, Cruzeiro 0. Valeu, Pelé. E sabe qual o primeiro time que desfila neste gol especial de hoje? Leivinha. João Leiva, Campos Filho. Tostão, grande tostão. Talvez o mais inteligente dos jogadores da história do futebol brasileiro. Roberto Rivelino. Dirceu. Chicão. Pita. Em campo, inesquecíveis jogos entre seleções regionais da década de 70. O ano é 73. Na bola, Edu. Para Roberto Rivelino. Camisa 10. Cabeludo. De pé direito. O goleiro da seleção carioca era Andrada. O argentino Andrada. Esse tipo de jogo tem que voltar. Uma delícia. Seleção paulista e carioca. Ali o tostão, gente. E vocês verão o tostão melhor agora. Toda essa torcida viu. Olha ali o tostão. Marcado pelo cinco. Edson Cegonha. O cruzamento aconteceu. O Arlindo falhou. Tostão. Não perdoa, não. Você vai ver de novo. Bate ele, tostão rasteiro, no canto direito de Tobias. Que ainda não jogava no Corinthians. Era no Guarani. Está aí o tostão. Menininho. Tudo igual um a um. Segundo gol carioca. Volante Alcir. O Alcir Portela do Vasco. Recebe de Jairzinho. Você viu. Passou pelo Edson Cegonha. E bateu forte no canto direito de Tobias. Dois a um de virada para a seleção carioca. Vamos acompanhar de novo Alcir Portela. O eterno auxiliar técnico do Vasco da Gama, né? Mas jogava muito Alcir Portela. Vamos agora ao empate da seleção paulista. Está aí. Escanteio cobrado. O lateral marco Antônio afastou na área. E a bola soprou para Edu. Que matou no peito. Chutou forte. Não deu para o Andrada de novo. 21 de março de 73. Seleção paulista 2. Seleção carioca 2. O 5 ali ao Cegonha. Pedro Rocha recebe do palmeirense Ney. Cruza na cabeça do outro palmeirense Leirinha. Ele abre o placar. Está aí João Leiva de Campos Filho. Veja o gol dele de novo no Pacaembu em 75. Um jogo raro. Seleção paulista 3. Futebol clube do Porto de Portugal 0. Esse gol foi aos 8 do primeiro tempo, hein? Agora veja. O São Paulino perto. Cobrando o escanteio. O raçudo Chicão se antecipou a Leopoldo. E marcou de cabeça 2 a 0 para a seleção paulista. Terto no escanteio. Está aí o grande Chicão que nasceu em Piracicaba. Jogou na Ponte Preta no São Paulo. Na seleção brasileira na Copa de 78. Terceiro gol. O jovem Gilberto Sorriso recebeu de Ney na meia. E acertou um belo chute. Final seleção paulista 3. Futebol clube do Porto de Portugal 0. 75 para o Canbú. Maracanã. Carlos Alberto Pintinho. Recebeu falta do Chicão. O árbitro é Armando Marques. Cobrança rápida. Pintinho. Para Dirceuzinho e Marais de fora. Oh, Valdir Pérez. Valdir Pérez estava com a camisa vermelha linda. Mas foi feio na bola, hein? Junho de 75 no Maracanã. A camisa da seleção carioca é linda também. Precisa voltar. Insisto. Olha o Pedro Rocha. Camisa 10. Vem pela esquerda, Rocha. Ele é cercado ali pela zaga. Coutuca para Leivinha. Bola bate na canela do Chulapa. E Chicão bate de fora. 22 de junho de 75, Maracanã. Rio 1, São Paulo 1. A jovem seleção paulista de 78 diante da seleção paranaense. Jorginho revelado pelo Mac. Bateu falta. Você viu. Edson Boaro vai ver de novo. Faz boa jogada. E é derrubado por Rubinho. Pênalti. A reclamação aconteceu, mas vamos à cobrança. Bola na marca da calça. 78 na rua Javari. Ponte pretando. Osvaldo jogou no Grêmio também. No Santos bateu com categoria e venceu o goleiro André. 1 a 0 para a seleção paulista. Aí imagens de 78. Segundo tempo. Olha o lateral direito. Edson Boaro de novo. Ele faz boa jogada pela meia e acerta um torpedo. Não deu para o goleirão André não. Festa do Edson. Que mais tarde jogaria no Corinthians vindo da ponte. Dezembro de 78 na Javari. Paulistas 2. Paranaense 0. Vai o Edson. Hoje técnico. Escanteio para a seleção gaúcha contra a seleção paulista. Jackson tenta, mas é Rogério que marca. Resultado final em 78 no Beira Rio. Seleção gaúcha 1. Seleção paulista 0. Os gaúchos, mesmo sem força máxima, ganharam. 21 de outubro de 78 no Beira Rio. Edson Boaro, que estava em todas. Levantou para o ponta. Silvinho abrir o marcador. Jogo entre seleção paulista e seleção catarinense em 78 na rua Javari. Aí o Silvinho que pintou e sumiu. Agora veja o erro da seleção catarinense. Luiz Miller e Osvaldo fazem linda tabela. E quem chuta para o gol? Osvaldo, ex-ponte preta. Está aí o Osvaldo. Repito, jogador que passou e muito bem pelo Grêmio de Porto Alegre. Vesta dele do Luiz Miller. O interminável Luiz Miller. 2 a 0 para a seleção paulista na rua Javari. Vendo Osvaldo, Luiz Miller e o Silvinho chegando aqui também. Lançamento da intermediária. O volante catarinense Rogério tenta recuar. A bola passa pelo goleiro e Luiz Miller sem migode completa. 30 de dezembro de 78 em São Paulo na rua Javari. Seleção paulista 3, seleção catarinense 0. Aí o Luiz Miller jogou em 1.015 times. Está vendo? Cada craque que infelizmente não temos mais, né? Mas se mostramos seleções regionais, que tal a seleção de todos nós? A seleção nacional de futebol do Brasil, hein? A única que ganhou quatro mundiais. Bola na rede agora aqui contra o futebol europeu e contra o futebol sul-americano. Os nossos inimigos. Aí toda a categoria do maior lateral direito da história. Carlos Alberto Torres no Maracanã. Lançou para Jairzinho, daí para Paulo Luiz Borges. Veja o Gazela. Camisa 7 na cara do goleiro do Uruguai. Só cutuca. 68 no Maracanã. Veja de novo. Paulo Borges do Bangu para o Corinthians entrou na história. Ajudou a quebrar o tabu contra o Santos em 68 e 15 de março. Agora Rivelino. Sofreu falta. Você viu, hein? Maracanã lotado. Naquela época lotava tudo. Veja Rivelino. Gerson acompanha. Rivelino. Que porretado. O goleiro solta. E Tostão só cumprimenta o 11. Edu. Veja de novo. Roberto Rivelino começando a se firmar na seleção brasileira. Tostão só cumprimentou o goleiro. Brasil 2. Uruguai 0. Mas tem mais, hein? Tá aí o Tostão. Triste a seleção oriental. Gerson recebe de Paulo Borges. Tabela com Jairzinho. Domina na área e bate. Vencendo mais uma vez o goleiro uruguaio. Tá aí Gerson de Oliveira Nunes fazendo o seu também. Ele que dois anos depois no México faria o histórico gol contra o Albertozzi. Essa falta foi sofrida pelo Paulo Borges. Gerson levantou. Jairzinho fechou o placar. 12 de junho de 68 no Maracanã. Jangoleada Brasil 4. Uruguai 0. E aí o abraço do Rio do Jair. Raridade. Caçapava na seleção. Acionou o Marinho Chagas. Olha aí o Marinho Chagas. Camisa 13. O lateral cruzou na cabeça de Paulo Roberto Falcão. 1º de dezembro de 76 no Maracanã. Brasil 1. União Soviética 0. Caçapava com a 15. Estava na seleção porque o Inter era o maior time do mundo na época. Olha o segundo do Brasil. Veja bem que beleza. Vai lá Zico. Batista recebeu de Marinho e encontrou Zico na meia. O Galinho driblou dois soviéticos e marcou um golaço. 42 no segundo tempo. Brasil 2. União Soviética 0. Valeu Galinho. Brasil e França. Rivelino recebeu de Caju e lançou para Edinho que estava na lateral. Depois da bobeada de Torressor. Confusão na área. Roberto Diramite fica com a sobra. E encosta para Edinho marcar. 1 a 0 para a seleção brasileira diante da França. Um ano antes da Copa da Argentina. Aí que Cláudio Coutinho começava a inventar Edinho como lateral esquerdo. E não viu Júnior, seu jogador do Flamengo, como lateral esquerdo na Copa de 78. Toninho Cerezo agora ganha jogada na meia. Tabela com Rivelino e cruza rasteiro para Diramite marcar. 2 a 0 para o Brasil diante da França em 77. Depois o Carlos Roberto de Oliveira ou Diramite foi cumprimentado pelo Paulo César Caju. Que era chato que dói, mas jogava demais. A França diminui. Didier Cis, ponto esquerda, recebe na entrada da área. Ganha a Zé Maria e bate. Antes da chegada de Luiz Pereira no canto alto da meta de Leão. 2 a 1 para o Brasil. Cis, ponto esquerda. Jogava muito também. Está aí o Cis, hein? E vamos ao empate francês. Escanteio cobrado. O zagueiro, Marius Tressor. Subiu muito mais do que Luiz Pereira e Edinho. Tocou de cabeça no ângulo direito de Leão. Esse Tressor jogava demais. 30 de junho de 77 no Maracanã. Brasil 2, França 2. Brasil e Alemanha. Heald Zembae, campeão mundial de 74, recebe do zagueiro Hilsman. E toca para Fischer, que ganha de Luiz Pereira, corta Amaral e bate forte. Não deu para o Leão. Veja de novo aí, Klaus Fischer. No Maracanã em 77, fazendo a Alemanha ocidental. 1, Brasil 0. É, está aí o Klaus Fischer, era um grande fazedor de gols. Olha o gol de empate do Brasil. Começa a ser desenhado por Paulo César Caju. Zé Maria recebe, passa para Roberto, centroavante ajeita. O Super Zé toca e Rivelino faz no fim do jogo. 12 de dezembro de 77 no Maracanã. Brasil e Alemanha, 1 a 1. Um dos grandes clássicos do futebol do mundo. Vibra, Riva! Brasil e Bulgária, uma sina. A seleção brasileira só ganha apertado em São Paulo. Veja aí o ponta Gil, vai até a linha de fundo e cruza. O goleiro búlgaro era Krashevi. Ele soltou, bateu roupa. Roberto, Dinamite não perdoa ou não. Júnior de 77 no Morumbi com vaias. Brasil 1, Bulgária 0. E ali Lula, Dinamite, Búfalo e Gil, o 7. Portanto, meus amigos da Band, só está começando o Gol Grande Momento. Porque daqui a pouquinho, no próximo bloco, vão começar os 50 gols mais bonitos do Gol Grande Momento. Você não pode perder, não. Até já. Oferecimento Nakata. Reforce o time da suspensão do seu carro com Nakata. E Varga e Repsol IPF. O melhor óleo lubrificante agora na rede Varga Serviços. Legal, meus amigos do Show do Esporte. Estamos de volta com o especialíssimo Gol Grande Momento de hoje. Estou sentindo pela produção, tenho certeza daquilo que está acontecendo na sua casa também. Uma atenção total, porque o programa de hoje está demais, viu? E ó, começa agora o desfile dos 50 gols mais bonitos. Neste programa especial Gol Grande Momento da Band. Nós vamos começar agora com os gols que merecem placa, pelas décadas de 60 e 70. O Santos humilha o Corinthians. Pelé para Edu. Pelé volta para Nenê. Levanta. Edu domina. Quebrada de asa no Pedrinho. E o Ado tenta espalmar com os olhos, mas não deu. Edu em 72 no Morumbi. O gol histórico do grande Jonas Eduardo Américo. Santos 4 no Corinthians 0. Você era demais, Edu? São Paulo e Cruzeiro. O 7 é Natal. Ataca o São Paulo. Entrega para Dirceu Lopes. O 4 do time do São Paulo é Carlos Alberto Rodrigues, que só olha. Observe. Dirceu Lopes vai entrando fácil. Passa pelo Dias também. De canhota mata o goleiro Picasso. 68 no Morumbi. Olha o 10, Dirceu Lopes. De novo. Ele entra na área e cutuca. Só que o São Paulo ganhou o jogo. São Paulo 3. Cruzeiro 1. Jairzinho passa pelo número 3, Paquete. O 5 é Tchera. Pelé domina. Rola para Carlos Alberto Torres. Fechar o placar diante da Itália. O último gol da Copa de 70. Junho inesquecível. Brasil 4. Itália do Albertozzi 1. Portuguesa e Noroeste. A Dilton cruza da direita. Veja o cruzamento. Bicicleta do soldoso Enéas. Colaboração também no goleiro do Noroeste, Luiz Carlos. 20 de novembro de 74 no Paquembu. Portuguesa 1. Noroeste 0. Esse gol valeu estátua. Manfrini para Roberto Revellino. Camisa 10. Olha o coitado Alcir. Cuidado Alcir. Cuidado Alcir. Cuidado. Nossa senhora. Olha, você viu o que o Guilherme fez. Passou pelo René também, pelo Alcir. E o coitado Andrada só olhou. Primeiro de junho de 75 no Maracanã. Ei Alcir. Eu vou dizer um gol para você. Esse gol tinha que ter sido feito uma estátua naquele lugar do elástico ali. Fluminense 1. Vasco 0. Valeu, Riva! Agora, mais uma vez, o gol mais pedido pelo público. Zanatta levanta Roberto. Dinamite mata no peito e dá um lindo chapéu em Osmar Guarnelli. O beck de Tele Santana. E bate forte de primeira no canto direito de Wendel. Maio de 76. Botafogo de Tele 1. Vasco de Paulo Emílio. Dois. Vamos ver de novo. Zanatta. Robertão Osmar Guarnelli. Corretada, que gol lindo. Esse é um dos gols mais mostrados pelo gol do Abande há um ano. Um gol que ficou para a história, Dinamite. Vejam Corinthians e Ponte Preta no Pacaembu. Na falta, vaguinho. A bola passa por Russo, mas não por Romeu. Que de bicicleta acerta no ângulo esquerdo do goleiro Moacir Cachorrão da Ponte Preta. 21 de abril de 1976 no Pacaembu. Você viu de novo. Corinthians 1, Ponte Preta 0. E na festa do Romeu, ele abraçado pelo Vladimir. Está aí a cambalhota. E está aí o cabelo caju do Romeu. 77. Naquela época, a Colômbia tinha um time meia boca. Mas nada desvaloriza o gol antológico do excelente Marinho Chagas. Veja de fora. 9 de junho de 77 no Maracanã. Brasil do Roberto, Dinamite, Zico e Rivelino. Meia dúzia. Colômbia do goleiro Lopes 0. O Marinho Chagas jogava demais. Esse gol foi lindo, Marinho. Você verá o lindo gol agora no camisa 5, Falcão. Mas prestem atenção que o camisa 6 de vermelho é Luiz Felipe Escolari. Olha o 5, Falcão. Vai entrando. Olha o Filipão ali, ó. Mas é preocupado com o Dario, Filipão. Você está marcando o jogador errado, Filipão. Maio de 77 no Beira Rio. Paulo Roberto, Falcão, que mais tarde seria o rei de Roma. Inter 3, Caxias do Filipão 2. Veja o 6, Filipão ali, ó. Outro gol antológico. Toninho Cerezo contra a Polônia. Para Reinaldo. Chapéu no esmuda. E ele cutuca no canto do gigante de Wembley, Tomasevski. Eliminou a Inglaterra de uma Copa do Mundo de 74. Está aí o Reinaldo, que era um gênio. O Tizil está chegando. Olha o Cerezo, o Paulo Isidoro. O Marcelo do Galo jogou muito nesse dia também. 19 de junho de 77. Um dos grandes momentos de Reinaldo. Brasil 3, Polônia 1. Aí Cláudio Continho e Rodrigues Neto. O ex-colorado Paulo César Carpegiani fazendo gol diante do Grêmio. Desta vez com a camisa do Mengão. Chute do ângulo direito indefensável para o Grande Manga. 18 de novembro de 79 no Maracanã. Flamengo 2, Grêmio 0. Um golaço do Carpegiani. Esse gol o mundo inteiro continua aplaudindo até hoje. Decisão do terceiro lugar da Copa de 78. Veja o lateral direito Nelinho acertando um chute incrível. E a bola morre no canto direito da meta de Dinosoff. 24 de junho de 78 em Buenos Aires. Brasil 2, Itália 1. Ah Nelinho, esse gol foi demais. Aí Nelinho, Oscar, Cerezo Novinho e Reinaldo. Goleiro Neneca despacha no Maracanã. Era o grande time de Carlos Alberto Silva. Renato Pemucho começa a jogada. Bozó toca de calcanhar. Careca trabalha pela meia esquerda e rola para Zenon. Zenon chuta índio. Ele solta a bomba contra a meta de Mazaropi. Semifinal emocionante de 78 do brasileiro no Maracanã. Vasco 1, Guarani 2. Grande ousadia do Bugri. O jogo não foi um clássico, mas o gol foi de final de Copa do Mundo. Veja o Caio, Piauense, que foi campeão do mundo pelo Grêmio. Portuguesa e Juventus. Enéas cruzou. Olha o chapéu no Paulinho do Caio. Ele fuzila o goleiro Colonesi. Outubro de 79 no Pacaembu. Um gol espetacular do Caio Gago, que foi atravessar o campo inteiro para abraçar o goleiro gaúcho Everton. Portuguesa 2, Juventus 0. Que beleza, que beleza. É o gol, grande momento da Band. Porque na sequência, já já, teremos golaços da década de 80. Com Sócrates, com Maradona, com Pita, com Neto e com Rivaldo. Não saia daí não, eu volto já. Oferecimento Nakata. Reforce o time da suspensão do seu carro com Nakata. E Varga e Repsol IPF. O melhor óleo lubrificante agora na rede Varga Serviços. Muito bem, minha gente. Estamos de volta com a terceira parte agora do Gol Grande Momento. Um programa absolutamente especial. Minha gente, segunda parte dos 50 gols mais bonitos deste Gol, o grande momento especial. Vamos agora ao futebol da década de 80. Com Sócrates, brasileiro do Corinthians. Pita, Zico, Maradona. O segundo Pelé, Careca, Renato Gaúcho e o Denner. Que Deus o tenha, Denner. Emoção no Morumbi, São Paulo e Botafogo. Rocha afasta, Everton. Vamos ver de novo na veia, coitado do Paulo Sérgio. Um dos maiores gols da história do Morumbi. 26 de maio de 81, semifinal do brasileiro daquele ano. São Paulo 3, Botafogo 2 de virada. O Grêmio seria o campeão. São Paulo e Palmeiras, Getúlio no escanteio. Olha o Oscar, Mário Sérgio Vesbo, de calcanhar, de chaleira, com desdém. Olha o Chulapa chegando. Vamos ver de novo. Goleiro do Palmeiras era João Marcos. Olha o Oscar, passa e encosta o grande Mário Sérgio. São Paulo, meia dúzia, Palmeiras 2 e gol. O santo gol de Sócrates contra a União Soviética. A gente estava perdendo por 1 a 0 na falha do Valdir Pérez. Copa de 82, 30 no segundo tempo. Ah, Magrão, este gol foi santo. E o Éder fez 2 a 1. Copa da Espanha, 82, Brasil e Escócia. Você já viu, mas vai ver de novo. Serginho encosta para Éder, a lei chuta aí o goleiro Hogue da Escócia. O Brasil estava perdendo também por 1 a 0, mas viramos por 4 a 1. Aí Éder e Cerezo, vamos ver de novo. Serginho, na esquerda para o Éder, só cumprimenta o loiro goleiro escocês. Brasil 4 a 1, espetacular. Brasileiro de 82, Canindé, Alfinete, cruza na área. A Taliba de voleio, goleiro do Tiradentes do Piauí era neto. Ele tomou 10 gols. Esse jogo foi Corinthians 10, Tiradentes do Piauí 1. E o gozado, Tiradentes abriu a contagem, fez 1 a 0 com o Sabará de pênalti. Não é surreal? Gol olímpico na tela da Band, Jorginho Putinati. Diante do CRB de Maceió Lagoas, o Luizão Pereira ainda tentou de cabeça, mas a bola entrou direto. Goleada do Verdão, 6 a 0 no CRB. Escanteio, gol olímpico do rei Arthur, Arthurzinho em 84 no Morumbi. Mas o jogo acabou empatado. Corinthians 1, 15 de Jaú. Um gol de Wilson Mano, que jogaria no Corinthians. Um dos maiores gols dos 60 anos de vida do Pacaembu. Pita, faz uma fila de palmeirenses. Dentre eles, os volantes Paulinho, ex-Corinthians e Rocha, que já morreu. O leão também ficou no chão. E o bacharel, número 6, lamentou o gol. Saudoso bacharel. O 3, o Palmeiras, era Maxwell. Março de 85, no Pacaembu. Um grande jogo. Palmeiras 4, São Paulo 4. Em dia especial de gols, no gol da Bandi, sempre temos um show de Zico. Acompanhe. 86 contra a Iugoslávia. Um dos maiores do Galinho. Brasil 2, Iugoslávia 0. Você tem que ver de novo. Um gol que Pelé assinaria. Esse foi demais, Galinho. Vai embora, Argentina. Maradona. Está arrebentando para o jogo. Vai, vai, vai. Que beleza. Gol! Não há nada para descrever o Leuze. Só o replay. Só o replay. Careca espetacular no Morumbi. Ganha do Aldo e mata o Paulo Vítor. 87 no Morumbi. Careca, São Paulo 2, Fluminense 0. O Careca era demais. Vamos ver de novo. Passa pelo Aldo. Olha o Paulo Vítor, coitado. 11 de fevereiro de 87. Deu Careca. O famoso gol de barriga. O pé quente Ailton recebe na ponta. Dribla duas vezes. Charles Guerreiro e bate. Renato Gaúcho desgou de barriga para as Leibes de Roger. Final do Carioca de 95. Está aí de novo no Maracanã. Outro ângulo. Fluminense 3, Flamengo 2. Giba recebe na ponta e cruza. A bola bate. Vai bater na zaga. Acompanhe. Corinthians e Guarani. E sobra finalmente para Fabinho Ribeiro levantar para a bicicleta de Neto. O goleiro era Marcos Garça do Guarani. Final no Paquembu. Corinthians 1. Guarani também 1. 24 de julho de 92. Que fase é, Neto? Corinthians e Juventus. Olha o Carlinhos. Para Silva de bicicleta no goleiro Ronaldo. Em 89 no Paquembu. Corinthians 1. Claudio Adão. Juventus 1. Silva. Silas recebe na direita do lateral branco. O ex-São Paulino cruza. Romário ajeita e Bebeto ao seu estilo faz de vôleio. Copa América de 89 no Maracanã. Brasil 2. Uruguai 0. O goleiro do time do Uruguai era Fernando Alves. Aí os gols dos anos 80. E agora gols mais recentes. Os gols mais bonitos que mostramos na década passada. Nos anos 90. Gols, portanto, que você tem ainda melhor na retina. O time escalado de artilheiros temos aqui, olha, Denner, que está lá no céu. Raí, Rivaldo, Edilson, Marcelinho Carioca, o Romário, é claro, e os Ronaldinhos. Olha o Serginho Chulapa, que golaço. Passa pelo Jandir, pelo Alexandre Torres. E antes da chegada de Edgar, fuzila contra a meta de Paulo Vítor nas Laranjeiras em 90. Fluminense 2, Santos 5. Vamos ver de novo. Em Alvaro Chaves, um golaço do Chulapa. Que saudades do Denner, o maior gol de Denner contra a Internacional. Ele pegou a bola na intermediária. Passou pelo Toninho Pereira, pelo ex-São Paulino Ivan, pelo zagueiro Lica. E tocou com categoria na saída do goleiro do time de Limeira. Canindé 91, portuguesa de Desportos 3, Associação Atlética Internacional de Limeira 1. Toca, Denner! O Denner que está no céu. E eternamente em nossos corações. Alô, Noroeste de Bauru, quando você voltará à divisão maior do futebol de São Paulo, Noroeste? O placar, você viu lá, já estava 5 a 0. Aí o sexto gol. Que visão de jogo do Raí, hein? Quase da intermediária, encobrindo o goleiro. Raí, 93, Morumbi. São Paulo, meia dúzia, Noroeste, 0. Já saiu da bola, olho no lance. É gol! Flamengo! Júnior! Grande gol de Edmar Bernardes, o bom Edmar do Galo, Corinthians, Palmeiras, Guarani, Flamengo, Taubaté. Que golaço sensacional, hein? Quem não gostou foi o zagueirão do Náutico de Recife, que ficou no chão nos aflitos em 93. Náutico do goleiro Mauri, 1. Atlético Mineiro, 4. O beck foi só desmoronando. E o Edmar foi chegando, o errante Edmar. Gol fantástico de Rivaldo. Na época, o craque era Valber. Novembro de 93, em Mojimirim. Mojimirim 2, Noroeste, do goleiro Ronaldo 1. Segura, Ronaldo! Vamos ver de novo. Hoje ele é o melhor do mundo, hein? No meio do campo. Ô, Ronaldo! César Sampaio arranca, vai César Sampaio. Que jogada maravilhosa, que jogada parece e merece. Golaço, golaço! Um grande gol de César Sampaio! Souza tinha acabado de chegar ao Corinthians vindo de Americana. Driblou dois São Paulinos, o último volante Sidney bateu no canto direito de Zete. Setembro de 94, no Morumbi. Souza goleada. Corinthians 4, São Paulo 1. Linda jogada de amoroso. Passou por três zagueiros do Bahia. Entre eles, o Lima e cruzou para Luizão. Você viu, marcou de bicicleta. Novembro de 94, em Campinas. Guarani 2, Bahia 0. Lindo gol do Luizão. Baldir sendo o carrasco do Santos. O bigodinho recebe na ponta e faz a defesa do Santos. Gato e sapato. Deixa o Jean no chão. Dribla o Edinho e marca. Agosto de 95, na Vila Belmiro. Santos 3, Vasco 5. Vamos ver de novo. 26 de agosto de 95, na Vila. Oito gols. Vascão 5, Santos só 3. O gol de placa. Tupanzinho avança. Wagner fica no chão. Marcelinho recebe chapela. O zagueiro Ronaldo marconato. E toca de primeira no canto esquerdo. O Edinho. O gol que Pelé mandou fazer uma placa para Marcelinho. O carioca. Fevereiro de 96, Santos 2. Timão 2. Parabéns, Marcelinho. Esse foi demais. Santos e Guarani. Campinas. Olha o Giovani. E Pelé. Recebe antes o meio campo. Fez uma fila de bulgrinos. Entre eles, o Fábio Augusto, o Fernando, o Índio. Até o presidente, o Betuzini. E tocou. Você vai ver de novo com categoria no canto esquerdo do gigante Irã. Março de 95, no blinco de ouro. Guarani 1, Santos 3. Bacaembu, São Paulo ataca o Rio Branco de Americana. O volante Belete está aí ganhando do zagueiro André. Vai para o fundo e cruza. França domina e pedala uma linda bicicleta contra o goleiro Júlio César. 6 de maio de 96, no Paulo Machado de Carvalho. São Paulo do França 3. Rio Branco de Americana 1. Virou. Flávio, gol do Brasil. Flávio, desencanta, desencabula aqui na África do Sul. Londrina, Fluminense e Palmeiras. Djalminha recebe do ex-juventino Fernando Diniz. Corta o zagueiro Lima e encobre o goleiro uruguaio Léo. Setembro de 96, estádio do Café em Londrina. Fluminense 1, Palmeiras 5. Um gol antológico também do Djalminha. Festa depois do Djalminha, que foi abraçado pelo Sandorum e pelo Galeano. Olha que categoria, hein? Um toque de mestre. Espalma com os olhos, Léo. Aí o Djalminha. Em 96, na Espanha, o maior gol de Ronaldinho contra o Compostela. Ele foi driblando, foi driblando. Ah lá, Pelé. Ele estava inteirinho. Ronaldinho em 96. Que golaço, hein? Goleada. Barcelona 3, Compostela 0. Nessa época, o Ronaldinho não tinha problemas. Mas ele voltará a fazer gols assim. Se Deus quiser, Ronaldinho. Cutuca. Barbante. Romário entorta a coluna de Amaral. Nem Gamarra consegue detê-lo. E o Baixinho toca com categoria por cima do goleiro Ney. Fevereiro de 99, Rio-São Paulo. Corinthians 0, Flamengo 3, no Pacaembu. Em São Paulo, o Baixinho sempre mata a pau. Edilson joga o eletrizante aqui no Morumbi. Lá vai Edilson. Passou pelo Carambu. Bateu. Gol! Lá! Sudou Edilson! Meteu entre as canetas. Botou entre as pernas do Carambu. Ronaldinho está um pouco mais atrás. Olha só o Lençol. Que beleza! Gol! Laço desse menino que é ótimo! Na primeira jogada deu o Lençol. Ele sabe o que faz com a bola. Descontraído, alegre. Esse Ronaldinho vai longe, vai longe. Que beleza de gol do Brasil! Um programa histórico, né? Porque realmente tivemos hoje aqui, durante mais de uma hora, jogadores que marcaram época no futebol de São Paulo, no futebol do Brasil, no futebol do mundo. Naquela época, havia amor à camisa. Meus amigos, eu tenho impressão, para não dizer que tenham certeza, vocês gostaram do programa. Porque esse é o nosso propósito. Resgatar a história do futebol brasileiro. A memória é fundamental. Um povo que não liga para o seu passado, não tem futuro. Gol, grande momento, voltará domingo que vem. Boa tarde e tchau!